Nós estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio de Ocesana a presença especial do Frei Miguel Peralta, ele que é Agostino Recoleto, está no Brasil há 18 anos. O Frei é natural de norte da Espanha, da região de Navarra, cidade do padroeiro São Francisco Xavier. Cidade de São Francisco Xavier, padroeiro das missões. É a primeira vez que o Frei visita Diocese de Cachoeiro e ele vai nos explicar o motivo dessa visita. Frei, qual é o motivo que traz o senhor a Diocese, a Igreja Particular de Cachoeiro de Itapemirim? Bom dia, Denise, e bom dia também a todos os ouvintes da nossa rádio. O motivo de a gente vir desde a Ábrea, do Amazonas, é porque é um ano missionário especial. Este ano estamos celebrando os 500 anos do nascimento de São Francisco Xavier, o padroeiro das missões. E nós, Agostinianos Recoletos, estamos celebrando o ano missionário, porque lembramos 400 anos da chegada dos nossos primeiros missionários recoletos nas Filipinas e também estamos celebrando os 100 anos do falecimento de Santo Ezequiel Moreno, um religioso que foi missionário nas Filipinas e que foi também missionário na Colômbia e depois bispo lá mesmo. faleceu de câncer no nariz e ele é o padroeiro e intercessor dos doentes de câncer. Então o motivo da vinda desde a Ábrea, que está muito longe, ou talvez Cachoeiro, que está longe de a Ábrea, é para fazer uma animação missionária, incentivar nos nossos ministérios recoletos a dimensão missionária da nossa fé e ao mesmo tempo estabelecer um laço mais estreito entre os nossos trabalhos e a missão de Ábrea lá no Rio Purus, no Amazonas. Freia, quanto tempo a ordem dos Agostinianos Recoletos está presente no Brasil? Nós celebramos em 1999, celebramos 100 anos. Lá em Ábrea, no dia 7 de outubro, celebramos 80 anos da nossa presença lá no Rio Purus, porque a igreja, aquelas áreas do norte tão difíceis, foi encomendando diferentes territórios para ordens e congregações religiosas. Então nós chegamos lá em 1926. Agora, o senhor estava me dizendo que nessa região, a denominação lá para o trabalho missionário, identificada e reconhecida pela igreja católica, se chama Prelásia. 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 Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho disso para os nossos ouvintes, que é um termo, entendo eu, um termo novo, né? Novo, é. É velho, mas para aqui é novo, porque aqui o que acostumamos a chamar são dioceses. Lá são Prelásias, porque Prelásia é uma igreja, poderíamos calificar de adolescente. Um adolescente precisa do papai e da mamãe. Um adolescente é dependente. Um adolescente não se pode manter. As Prelásias, o que acontece é isso mesmo. A Prelásia é uma igreja que é adolescente. Os missionários que estamos lá e missionárias, nenhum deles nasceu lá naquela área. Nós temos dois religiosos que são das Filipinas, temos um religioso que é da Costa Rica, outro que é mexicano, cinco espanhóis. Temos um sacerdote alemão e também temos três capixavas. E olha, o Frei estava me dizendo uma coisa muito interessante. Pasmem, a região onde ele está, onde ele é missionário, é a região onde a nossa querida irmã Cleusa Rodi foi missionária e infelizmente assassinada já há muitos anos. Não é isso, Frei? É assim mesmo. O ano 1985 aconteceu o que uns chamam assassinato. Nós chamamos martírio porque ela foi morta por causa do amor aos mais pobres. A irmã Cleusa, e precisamente a gente insistia estes dias, que Cachoeiro tem uma ligação especialíssima com a missão de Lábrea porque o sangue de Cachoeiro está derramado lá. A irmã Cleusa está enterrada lá na igreja de Fátima e o povo mais humilde e o povo mais simples a considera uma verdadeira santa e uma verdadeira intercessora. Não é necessário que o Papa canonize, faça santa a Cleusa porque o povo lá já canonizou. Por isso a ligação de Cachoeiro com Lábrea é muito, muito especial, muito entranhável. Agora, que mensagem que o senhor deixa, Frei, para todos os nossos ouvintes, para todo o nosso público, os fiéis católicos que integram a diocese de Cachoeiro? Sim, precisamente, Denise, uma grande preocupação nossa e de toda a igreja é incentivar a dimensão missionária da nossa fé. Muitas vezes, nós, os católicos, somos muito omissos, somos muito tranquilos. Ficamos apenas na dimensão pessoal, na nossa espiritualidade, nas nossas celebrações. É verdade que nós temos, porque temos que fazer mesmo, adorar, celebrar a Eucaristia, ler a palavra de Deus, fazer oração. Só que o senhor não ficou pregando no templo, nem ficou só no templo. Nós sabemos que o senhor andava pelos caminhos e lá onde o povo estava, lá o senhor estava e lá ia. Atrás das cidades, no campo, nas ruas, nos lugares onde o povo se reunia. Então, nós, católicos, infelizmente, estamos bastante, bastante acomodados. E a missão é isso. A missão é sair de si mesmo para ir procurar a pessoa necessitada. E se tem alguma coisa que o mundo hoje está necessitado, é da palavra de Deus. E quem é que vai levar essa palavra de Deus? Somos nós. Então, isso que significa a missão. É ser enviado, é sair de si mesmo e procurar aquela pessoa necessitada. Para mim, isso é fundamental. Muito bem. Alguma coisa que a gente não abordou, que o senhor acha necessário, que seria importante? É claro que falar de uma missão como a de Lábrea, tão extensa, eu vou só dar uns detalhes para que vocês entendam onde nós estamos. A prelasia de Lábrea, o que seria a diocese, é umas cinco vezes o estado do Espírito Santo. Só a minha paróquia é maior que todo o estado do Espírito Santo. E lá não tem estradas. Tudo se faz pelo rio e em barcos. Então, tudo é muito difícil. As pessoas estão doentes para procurar na sede da missão um hospital, um médico. Às vezes morrem no caminho, morrem na canoa, digamos. Então, tudo isso, as distâncias são enormes. De uma ponta da prelasia à outra ponta da prelasia, você passa um mês tranquilamente de barco. Então, nós celebramos uma vez missa no ano para muitas das comunidades, porque ficam muito distantes. Quatro dias, cinco dias, seis dias. Então, esses detalhes são realmente impressionantes. E toda a Amazônia é assim. É bom, graças a Deus, que no próximo ano, na campanha da fraternidade, vai ser fraternidade e Amazônia. Tomara que o Brasil olhe um pouquinho mais para o norte e veja também as necessidades e como é necessário mais solidariedade em tudo. Em tudo. A campanha vai ajudar, né, Frei? Com certeza. Com certeza, e nós estamos esperando e desejamos que o sul, o sudeste, isto para nós, lá o povo chama Vitória, Espírito Santo, é o sul do país. Aquilo é o norte. Então, tomara que toda a região sudeste e o sul, que é a parte mais rica, porque a gente vê como aqui está tudo progredindo, olhe um pouquinho mais para as necessidades do norte.